Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos para mais um podcast, o CCcast da Consciência Cristã. Estamos aqui para falar sobre um tema fantástico, sobre apologética. Essa palavra pode assustar você, mas na realidade é defesa da fé. Nós somos questionados a respeito da esperança que nós temos em Cristo e por vezes precisamos responder racionalmente a partir da nossa fé. Então vamos conversar um pouquinho como é que a gente poderia fazer isso na prática. Como você, ao ser questionado, poderia responder a respeito da sua fé. E nesse CCcast estaremos aqui com o Pastor Jorge Noda, que estará nos acompanhando nesse bate-papo. Então, seja bem-vindo a mais um CCcast. Pastor Jorge, é um prazer ter o senhor aqui para a gente bater esse papo sobre apologética. E aí o pessoal, como o pessoal já lhe conhece, então não vou lhe chamar para se apresentar. O senhor aqui já é da casa, já está sempre com a gente gerando conteúdos. Então, quando a gente fala sobre apologética, eu queria, então, no lugar do senhor se apresentar, o que esse tema preocupa em seu coração? De que forma esse tema mexe com o senhor em relação à igreja brasileira? A importância da apologética. Pastor Lazaro, é muito interessante a gente conversar sobre este assunto, né? Porque quando a gente pensa sobre a defesa da nossa fé, muitas vezes nós pensamos sobre os céticos, pessoas que têm objeções significativas em relação à nossa fé. E eu creio que a apologética, pensando uma perspectiva mais cristã, é uma forma de nós expressarmos as nossas convicções com amor, com compaixão, e um desejo de ajudar as pessoas a compreender o que nós queremos, por que nós queremos, e também ajudá-las a analisar se realmente existe um mérito. O que eu tenho observado, muitas vezes, é que pessoas têm objeções em relação à fé cristã, mas sem conhecer efetivamente o que nós dizemos, por que nós acreditamos nas verdades cristãs. E é por isso que eu creio que a apologética, no sentido mais cristão, é um desejo sincero de compartilhar a verdade, de conversar, de dar oportunidade para as pessoas de refletir sobre as suas vidas, as suas convicções. E não tanto aquela ideia combativa e agressiva, e muitas vezes... Aquela ideia de debates, de vencer argumentos. E é lógico que, às vezes, convicções geram paixões e emoções fortes. Mas eu creio que é muito importante nós lembrarmos disso, que o nosso desejo é de que pessoas possam também conhecer a verdade do Evangelho e possam ter oportunidade de ter experiências maravilhosas com a presença de Deus. E nessa perspectiva, então, o espaço se abre para a gente conversar de forma aberta, tranquila, sabe? E eu creio que esse é o contexto que seria interessante a gente cultivar mais aquilo que nós chamamos de apologética ou defesa da fé. Isso não significa que a gente não precise de preparo e também uma argumentação sólida, mas que o objetivo, depois de tudo, é glorificar a Deus, amar as pessoas, desejar que elas também possam ter experiências profundas com Deus. Então, todo cristão é chamado a ser um evangelista, falar de sua fé. Ao mesmo tempo, dentro dessa perspectiva, todo cristão é também chamado a ser um apologista? No sentido de explicar para as pessoas o que nós cremos e por que nós cremos, sim. Então, porque é muito comum as pessoas olharem para os cristãos e dizerem assim, eles são pessoas tão alienadas, são pessoas tão atrasadas, pessoas que não têm consciência das questões filosóficas, científicas, intelectuais e coisas assim. E quando essas pessoas percebem que ser cristão não significa praticar o que se chama sacrifício do intelecto, pelo contrário, que nós podemos usar a nossa racionalidade, o nosso amor pela verdade, a pesquisa científica como meios de glorificar a Deus, as pessoas, poxa, eu não pensei que era assim. E isso é interessante. Olha aí, você que está nos acompanhando já percebeu qual é o teor do nosso bate-papo aqui. Então, fica atento, pois a gente vai trabalhar aqui esse tema, como defender a nossa fé. É necessário que você, então, curta, compartilhe e faça também um comentário. Lembrando a você que está nos acompanhando que esse podcast é gravado. Então, lá durante a live de lançamento dele, você pode querer comentar ou fazer alguma interação, não vai haver essa interação, pois ele está sendo gravado. Mas os seus comentários, suas perguntas, ela entra no nosso sistema para que a gente possa elaborar novos materiais, elaborar perguntas, respostas para vocês. Então, comenta, compartilha, torna esse projeto conhecido. Pastor Jorge, a gente vai, então, dividir o nosso CC Cast aqui em três momentos. A gente vai entender, primeiramente, o conceito de apologética, para quem está nos assistindo poder entender um pouquinho o que é essa apologética, não naquela linguagem mais profunda, ou filosófica, ou teológica, mas numa linguagem mais acessível. Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte, a gente vai pensar por que a apologética é tão importante, por que o cristão precisa estudar e se preparar para isso. E, no terceiro momento, a gente vai saber como fazemos essa apologética. Como é que um cristão comum, alguém que talvez não fez uma teologia mais aprofundada, pode ser um apologista, ok? Então, vamos começar o seguinte. Quais seriam, então, as definições de apologética? Qual o conceito que é apologética? Por definição, a apologética é, basicamente, uma defesa, uma justificativa, uma razão. Por isso que a apologética tem sido entendida como a defesa da fé, as razões por que nós cremos. Então, a apologética não é só debate, não? Não, não. Pelo contrário, é a racionalidade da fé, é o fato de que aquilo que nós cremos não é um salto no escuro, não é, basicamente, uma forma de dizer essa é a minha tradição religiosa. Então, eu creio porque eu creio e ponto final, não é isso. Pelo contrário, na verdade, todo verdadeiro cristão, ele crê porque tem razões, não é? E se alguém diz que crê e não precisa de razões, essa fé pode ser obscurantista, pode ser um desejo de acreditar muito numa coisa, ainda que não haja evidências, ainda que não haja razões sólidas para acreditar. Mas nós cremos que há razões sólidas para nós acreditarmos na mensagem cristã. Então, quer dizer que quando um cristão diz que crê, mas ele não consegue expressar as razões da sua fé, ele está caminhando, vamos dizer assim, ele está trafegando num caminho perigoso para a vida cristã dele, não está? Inclusive, eu creio que, infelizmente, alguns cristãos dão razão para os céticos. Quando, por exemplo, eu já vi uma pessoa dizendo assim, olha, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Então, aí o cético diz, está vendo como é que pode uma pessoa dizer uma coisa desse tipo. Ou seja, o cara pegou o cérebro dele e colocou para lavar. E aí a gente vê pessoas fazendo afirmações sem qualquer fundamento e a partir daí tentando justificar a sua fé. Para a pessoa que pensa um pouquinho, isso simplesmente não tem fundamento. E aí, é por isso que eu creio que muitos que têm reservas, dificuldades em relação à fé cristã, é porque tiveram contato com pessoas que afirmavam a fé cristã, mas essas pessoas nunca chegaram a se aprofundar e refletir, analisar os fundamentos da sua fé. E mais do que isso, eu diria que o fanatismo é uma realidade. E o fanatismo a gente pode definir como uma espécie de fé cega, especialmente confiando em autoridades e vozes. Ou seja, fé irracional. Inclusive, é interessante que houve uma época em que se falava em fé como um salto no escuro. Sim. Ou seja, a prova da minha fé é eu saltar sem... É desconsiderar qualquer evidência... Não pensar. Eu creio porque creio. E não é isso que Deus faz conosco. Quando Deus se relaciona conosco, ele diz assim, venha, vamos arrazoar, vamos pensar, vamos refletir. Quando Deus se revela a nós, ele não se revela dizendo é isso. Ele se revela dizendo, olha, esta é a minha glória, esta é a minha sabedoria, este é o meu caminho. E ele convida as pessoas a refletir, analisar, para abraçar, para crer. Então é por isso que existe até uma expressão antiga que diz, nós temos duas dimensões em relação à fé e ao conhecimento. Por um lado, nós temos o pressuposto de que Deus existe, e que Deus é racional, e de que Deus se comunica conosco de forma significativa, através de verdades objetivas. Isso é extremamente importante. Ao mesmo tempo, nós também sabemos que por Deus ser infinito em conhecimento e sabedoria, nós temos as nossas limitações e, portanto, nós não temos condições de perceber toda a realidade. Porque a realidade toda para a gente só Deus conhece. Mas aí nós temos a revelação de Deus, que nos dá acesso a algumas dessas verdades, e são verdades seguras. É por isso que quando a gente pensa sobre o nosso relacionamento com Deus, é um relacionamento em todas as dimensões. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Por isso Deus não é glorificado quando, em nome da fé, nós nos tornamos intelectualmente preguiçosos, ou não somos diligentes na busca pela verdade. Porque se Deus é real, se Deus revelou, então nós devemos buscá-lo de todo o coração. O senhor falou aí uma palavra que talvez quem está nos assistindo possa... Alguns conhecem, outros já ouviram, mas talvez não saibam definir. O senhor falou sobre pressupostos. O que são pressupostos? Eles são importantes para a apologética? É interessante que todos nós temos pressupostos. O pressuposto é basicamente algumas verdades centrais que elas são recebidas como evidentes. Por exemplo, de que nós temos condições de compreender, numa certa medida, a realidade. Por exemplo, que existe uma comunicação significativa através de palavras e essa comunicação acontece. Então nós temos que verificar quais são os nossos pressupostos. Por exemplo, se uma pessoa diz, o meu pressuposto é que a verdade ela só pode ser aceita se compreendida pela razão, isso é um pressuposto. Agora a pergunta é, isso é verdade? Ou será que existem realidades que transcendem a nossa capacidade da razão e ainda assim são verdadeiras? Entendi. Ou seja... Outras pessoas partem do pressuposto dizer assim, a verdade ela não é uma coisa objetiva, ela é subjetiva, é aquilo que eu sinto, é a minha emoção, são as minhas percepções da beleza e coisas desse tipo. E, portanto, não adianta tentar falar sobre verdades objetivas. Isso é um pressuposto. Ou seja, os pressupostos são verdades, entre aspas, são coisas que eu assumo como base para a parte destas pensar. Por exemplo, o senhor falou sobre... O principal pressuposto que a gente tem na nossa geração, nessa geração moderna, é o pressuposto de que a razão é a fonte da verdade, vamos dizer assim. Ou seja, tudo que é verdadeiro deve passar pelo filtro da razão, do pensamento científico, vamos dizer assim. Ou seja, tudo que eu posso provar cientificamente é verdade. O que eu não posso provar cientificamente deixa de ser verdade. Isso é um pressuposto. Então, eu diria que nós temos duas questões aí. Em primeiro lugar, a questão da racionalidade, que trabalha muito mais os processos da mente. E o segundo é o processo empírico, que é observar o mundo concreto e, a partir daí, extrair determinadas verdades. E que, de fato, por causa, especialmente do iluminismo do século XVIII, surgiu esse pressuposto de que o ser humano tem acesso à verdade pela razão e pela pesquisa científica. E isso que acabou definindo, em grande parte, toda a sequência de filosofias e conceitos, pensamentos e biologias se desenvolveram depois. Acho interessante porque me veio agora na mente, na área de aconselhamento bíblico, não sei se o senhor tem visto esse movimento, mas, por exemplo, para só entender um pouquinho mais o que é pressuposto. A gente tem, ultimamente, são muitos os especialistas da área de psicologia que têm começado a assumir a verdade a respeito da espiritualidade humana. Ou seja, de que a fé é um pressuposto importante para tratar a alma. E um pressuposto que a psicologia carrega, algumas das psicologias carregam, é o pressuposto de que nós somos apenas matéria, que é o pressuposto naturalista, de que nós somos apenas matéria. Ou seja, as nossas emoções são nada mais, nada menos que subprodutos das reações químicas do nosso corpo. Ou seja, não existe transcendência, não existe alma. Ou seja, a psique é nada mais, nada menos que reações químicas. Então, o senhor tem visto que esses pressupostos têm sido transformados? Por exemplo, a gente vê que, pelo fato de algumas pessoas, alguns, pelo menos alguns psicólogos que eu conheço, têm começado a dizer assim, procure, converse com o seu pastor, converse com o padre, busque alguém que desenvolva em você uma espiritualidade. Isso é a quebra de um pressuposto, então? Eu não diria que é uma quebra de um pressuposto. A maior parte das pessoas na área da saúde emocional, da psiquiatria, da psicanálise e tudo mais, ainda parte do pressuposto materialista. Mas, ao mesmo tempo, eles reconhecem que a cultura e as religiões fazem parte significativa da experiência humana. E que não há sentido em você tentar, então, separar as pessoas dessa realidade cultural e religiosa para ajudá-las nos processos, porque elas fazem parte desse contexto. E daí, eles encaminham as pessoas para ouvir os rabinos, pastores, padres, sacerdotes. Porque sabem que aquilo faz parte do... Ou seja, é um pressuposto também. Antigamente, havia a tendência de você criar uma desruptura, dizendo isso daí, a religião é ópia do povo, ou isso daí é uma mentalidade patriarcal opressora da sua religião. Liberte-se disso que você vai se dar bem. Saia desse processo de culpa e coisas desse tipo assim. Mas hoje a gente já vê muito mais pessoas que reconhecem essas dimensões como dimensões da experiência humana. Mas não significa que com isso estão dizendo que acreditam que existe algo chamado alma ou espiritualidade ou relacionamento com Deus. Não necessariamente. Interessante. Eu trouxe à tona esse exemplo para as pessoas entenderem, quem está nos assistindo, entenderem o quanto o pressuposto é decisivo até na nossa vida, na nossa caminhada. Por quê? O fato de você crer que Deus é soberano ou não vai mudar muito a maneira como você lida com a realidade. Ou seja, é um pressuposto que você assume. Deus é soberano? Sim. Deus tem controle sobre tudo? Sim. A partir desse pressuposto, as minhas decisões, a minha vida emocional, tudo aquilo que eu vou fazer vai partir desses pressupostos. Então, seria isso o pressuposto? É, por isso eu creio que, especialmente na apologética, é muito importante que nós tenhamos clareza em relação aos nossos pressupostos. E veja bem, eu não parto do princípio de que o pressuposto deve ser simplesmente aceito. Ele deve ser visto, verificado, provado, testado, dizendo que este aqui é um pressuposto válido para a minha vida. Por exemplo, o pressuposto de que Deus existe, que Ele é infinito e que é pessoal. E eu não vou partir do pressuposto de que Deus existe pronto. Porque nem as Escrituras fazem isso. A Bíblia diz que Deus nos dá evidências da sua realidade, aliás, são evidências objetivas através, por exemplo, da criação. O que de Deus você pode conhecer e manifestam entre eles porque Deus lhes manifestou. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus na criação, não glorificaram como Deus. Por isso que é interessante que você está falando sobre essa questão do pressuposto para que a gente não corra o risco de algo chamado fideísmo. Eu já estou usando uma palavra mais técnica, mas algumas pessoas dão a entender de que não adianta nem questionar pressupostos. Esse é o meu pressuposto e ponto final. Mas eu creio que os pressupostos precisam ser fundamentados. Eles não devem ser simplesmente aceitos. O pressuposto de que Deus é uma pessoa e ele se comunica conosco e se comunicou, por exemplo, através dos profetas do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos razões para isso? Nós temos motivos para acreditar que essa revelação realmente aconteceu? E que Deus usou a linguagem humana no grego, hebraico, eramaico para comunicar a sua verdade a nós? Eu creio que sim. E que isso, então, é o que vai nos levar a dar credibilidade à revelação que nos foi dada. Então, por isso, você já percebeu que eu tendo a seguir uma perspectiva mais clássica em relação à apologética, no sentido de que quando Deus lida conosco, Ele lida conosco como seres criados a sua imagem de semelhança, capazes de pensar, analisar, pesar evidências e tudo mais. Ou seja, eu poderia, então, dizer, fazer essa afirmação de que a apologética é o estudo dos fundamentos da nossa fé que alimentam os nossos pressupostos? Eu diria que a apologética é, de forma mais simples, é defender as razões da nossa crença. Então, nós cremos em determinados versões. Ou seja, conhecer quais pressupostos e saber defendê-los. Entendi. E encontrar-se com as outras alternativas. Entendi. Porque, por exemplo, o materialista diz que o ser humano é fundamentalmente matéria, que todos os processos de consciência, identidade e percepção acontecem como reações químicas e elétricas no seu cérebro. Nós acreditamos que há mais do que isso. Sim. E temos razões para acreditar nisso. E as razões são importantes. Porque quando você observa, você conhece os seus pressupostos, é porque você já questionou, ou seja, na hora que eu estudo apologética, a importância é porque eu conheço os meus pressupostos, já questionei os meus pressupostos, já provei os meus pressupostos e tenho ferramenta para olhar os pressupostos de outros e questioná-los. Exatamente. Ótimo. Então, a gente chega agora no segundo momento aqui do nosso podcast. A gente já entendeu o que é apologética, e só para o pessoal fixar bem, apologética, então, é você compreender as bases da sua fé, os pressupostos da sua fé, em que a sua razão, a sua fé, em que razão ela se apoia, confrontar esses pressupostos, provar esses pressupostos e conhecer também em que se baseia os pressupostos e as visões de mundo dos outros. Então, apologética é essa compreensão. Por que, então, eu preciso fazer apologética como cristão? Eu sei que aqui está implícito o que a gente já viu aqui. Por que eu preciso? para poder ter, para sobreviver nesse mundo, porque crer sem pensar é um fideísmo, é uma crença que vai se destruir rapidamente. Por isso que muitos jovens, quando entram na universidade, perdem a fé, porque, na realidade, a fé deles nunca esteve fundamentada em razões sólidas. Mas, na prática, por que, como cristão, eu preciso para cumprir minha missão como cristão? Eu diria pensando em Francis Schaeffer, um dos grandes apologéticos do século XX, há pessoas que dizem que tem reservas em relação a um aspecto ou outro do trabalho dele, mas eu gosto do conceito da verdade verdadeira. Especialmente no nosso contexto chamado pós-moderno, onde se desistiu da busca pela verdade e hoje se privilegia a busca pelas narrativas de poder, nós temos um problema muito sério, porque hoje já não é mais algo que você pode verificar como verdade, mas algo que você diz que favorece o seu discurso na luta pelo poder e contrapor uma hegemonia cultural ou filosófica com outra. E é por isso que, hoje em dia, muitas pessoas já não aceitam mais a ideia da verdade, verdade verdadeira. E nós, como cristãos, acreditamos em verdade verdadeira. e a verdade verdadeira não é a sua verdade e a minha verdade. Ou o que eu acho legal ou o que você acha legal. Mas de que existe uma fonte da verdade que é supracultural, suprahistórica, suprahumana, que é Deus. E que, na realidade, essa fonte de verdade não é somente a afirmação de que Deus é a fonte da verdade, mas a afirmação de que os fatos são provenientes de um Deus verdadeiro, que criou a existência nesses fatos, essas coisas que eu consigo perceber. Então, é muito comum às vezes as pessoas dizerem assim, tudo é relativo. Inclusive, essa afirmação, porque se esta é absoluta, nem tudo é relativo. Mas é uma coisa complexa, nós vemos hoje em dia esse conceito de verdade. e você falando assim, por que a apologética? Porque nós acreditamos que existe uma verdade verdadeira. Nós acreditamos que existe algo que corresponde à totalidade da realidade porque Deus existe, porque Deus é consistente com o seu caráter, porque aquilo que ele pronunciou corresponde à realidade total das coisas. E nesse sentido, então, a defesa da fé significa afirmar de que não existe a minha ou a sua verdade, mas existe a verdade, que Deus é verdadeiro. É lógico que nós temos todas as limitações para conhecer e compreender essa verdade, mas nós não devemos negar a realidade de que se Deus existe, existe uma verdade verdadeira. Por isso, quando a gente fala sobre a defesa da fé, não é dizer a sua opinião é muito interessante, aquela outra boa opinião também, mas o que é a verdade? O que corresponde à realidade? É lógico que numa filosofia é o pós-moderno isso é um absurdo. Inclusive, um documento de manifesto pós-moderno, o título, tinha essa frase, e depois da verdade? A partir do momento que a verdade deixou de ser algo significativo, como é que nós vamos viver? É interessante que nessa perspectiva a gente vê o Schaefer falando sobre a pré-evangelização, que é aquela perspectiva de que para que eu possa evangelizar alguém, eu preciso primeiro identificar os pressupostos daquela pessoa para que eu possa me comunicar na linguagem que aquela pessoa compreende. Deixa eu dizer por que eu estou afirmando isso. Porque eu estou falando sobre a verdade ser relativa. O pensamento moderno, ele se apoia na ideia de que a verdade é relativa com seus conceitos, com seus valores de informação. Só que recentemente eu tenho estudado, lido sobre isso, até inclusive um dos autores que aqui no Brasil tem trabalhado muito isso, é o Guilherme de Carvalho, que ele fala sobre a revolução afetiva. Existe uma nova revolução atual, uma revolução pós-moderna, que está levando a verdade para o campo dos afetos. Ou seja, a verdade não é mais um conteúdo, mas é uma afirmação que me faz bem. Ou seja, por isso que hoje nesse mundo de mídias, as pessoas elas têm às vezes um determinado repórter conta um fato que é fato, ou seja, é verdade, e o outro conta uma narrativa. E as pessoas no lugar de preferir buscar os fatos e a verdade, ela busca as narrativas. Por quê? Porque a narrativa é uma verdade que me faz bem, me faz me sentir bem. Ou seja, a verdade não é mais, não são mais os fatos. A verdade agora é aquilo que faz eu viver me sentindo melhor. Por isso que existe muito hoje a guerra pelos direitos, o meu direito contra o seu direito. Só que o problema é que quando esses direitos entram em conflito, como é que é decidido no fim de tudo? Então, diante disso, a gente tem o quê? Quando a gente vai lidar, por exemplo, com algumas pautas identitárias, as pautas da eu me identifico como, eu sou homem, mas me identifico como mulher. Se você chegar para uma pessoa dessa e dizer assim, sim, mas biologicamente falando, não é assim que se processa. Essa pessoa vai se sentir agredida, apesar de que aquilo é verdade. A gente vai caminhar, então, na direção do como fazer, mas eu acredito que a pré-evangelização, então, ela acaba sendo essa compreensão dos pressupostos do outro, de dizer assim, se eu chegar para debater com essa pessoa sobre a identidade dela e eu fizer uma afirmação categórica e seca do ponto de vista de a sua biologia diz o contrário, aquela pessoa vai parar de me ouvir. Ou seja, para a missão cristã, a apologética também passa por essa percepção de como lidar com o pensamento do outro? O apóstolo Paulo tem uma frase em Efésios que diz seguir a verdade em amor e aqui eu creio que nós temos um princípio para nós porque se em nome do amor nós abrimos mão da verdade já não é mais amor porque nós estamos induzindo a pessoa a viver no mundo da fantasia que não corresponde à realidade concreta do mundo que Deus criou portanto, ela está sendo alinhada da realidade e é por isso que por amor e aí entra a questão de Francis Schaeffer Francis Schaeffer diz que todos nós criamos uma espécie de telhado sobre a nossa cabeça para nos proteger da realidade e aí nós criamos histórias, lendas, mitos, narrativas é o salto da fé se não me engano ele fala de salto da fé mas para que todo esse peso dessa realidade da dor, do sofrimento da injustiça das crises da ansiedade não caiam sobre nós então nós criamos esse telhado e Francis Schaeffer diz com amor compaixão e sensibilidade nós precisamos remover esse telhado porque não há como você lidar com a vida sem lidar com a realidade e depois então ele diz o cristianismo é aquele que lida com a realidade a realidade do mundo da criação a realidade de quem nós somos como seres humanos a realidade da culpa a realidade da redenção e nessa perspectiva então tirar o telhado é uma forma de nós demonstrarmos verdadeiro amor porque a outra alternativa é deixá-las presas dentro de cápsulas de ilusão e deixá-las caminhar em direção a uma eternidade onde vai haver um julgamento objetivo onde essas pessoas vão se apresentar diante do tribunal de Deus e vão precisar responder não pelos seus sentimentos mas por como viveram então é por isso que eu creio que apologética é uma expressão de amor de compaixão mas pela verdade seguir a verdade em amor é interessante o que você está falando sobre essa questão da emoção nós somos seres emotivos é interessante que no século especialmente no século XIX o romantismo ele tentou assim ocupar aquele espaço do iluminismo na racionalidade seca dura científica e ao mesmo tempo então cria todo aquele bucolismo aquele romantismo aquele culto pela beleza e coisas assim e hoje nós estamos vendo um outro problema é o problema do individualismo extremo no sentido de que a minha verdade essa verdade é que deve prevalecer sobre todas as outras verdades e se você não aceitar a minha verdade eu tenho o direito de destruir você porque você não está respeitando a minha verdade isso é uma coisa estranha em sociedade por quê? porque na verdade se nós vamos conviver nós vamos reconhecer que há diferenças respeito mas não me obrigue a ter que concordar com você porque você tem essa sua verdade senão você vai estar violando a minha verdade é até contraditório interessante então o porquê da apologética é você amar as pessoas ou seja você ajudá-las a se libertar daquele laço no qual elas foram lançadas então o porquê da apologética é a base da missão do cristão seria isso? exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa missão é trazer as pessoas das trevas para a luz e trazer as pessoas das trevas para a luz significa exatamente libertá-las deste cativeiro da mentira o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira para praticarem a justiça então o que a gente observa é que pessoas optam por crer naquilo que lhes parece mais conveniente mas mais cedo mais tarde elas vão ter que lidar com a realidade então é por isso que a mensagem cristã é uma mensagem de despertamento desperte você não pode ficar intoxicado e nesse sono o tempo todo precisa acordar para a realidade então e nesse sentido você simplesmente dizer não viva como você quer é uma forma de desprezo não é amor o amor se importa interessante é diante disso que a gente já a gente vai caminhando então para a terceira parte que é o como como a apologética ela deve ser feita quais são as ferramentas que eu posso buscar para aprimorar minha apologética e na prática como de fato eu posso fazer essa apologética acontecer no meu cotidiano porque eu não preciso chamar alguém para um debate para poder fazer a apologética mas eu posso com o meu colega de trabalho já ir praticando essa apologética a conta gotas para alcançá-lo em amor então a gente vai caminhando agora para essa parte final do nosso CC Cast vamos pensar agora sobre como essa apologética ela é feita se você ainda não curtiu não compartilhou você não está fazendo apologética então te convido a iniciar essa apologética só clicando aí e mandando esse vídeo para mais pessoas para que a defesa da fé seja um tema conhecido por todos a importância e como fazer então contamos com vocês aí para curtir também comenta certo apesar de que está ocorrendo aí está rolando ao vivo mas é gravado certo eu quero deixar claro para você que é gravado então mas você pode fazer seus comentários aí se você concorda se você discorda suas dúvidas para que em outros podcasts em outros momentos a gente possa alimentar o nosso sistema e poder trazer respostas para vocês ok então conto aí com a participação de vocês pastor Jorge vamos agora pensar sobre como fazer a apologética como defender a nossa fé na prática como é que eu poderia fazer isso eu creio que a maior e mais poderosa apologética que nós podemos desenvolver é o testemunho da nossa vida transformada pelo evangelho porque depois de tudo as pessoas vão observar que o evangelho não é simplesmente um tipo de religiosidade mística alienada mas uma mensagem poderosa o suficiente para transformar a nossa vida em todas as dimensões na nossa vida pessoal nossos relacionamentos familiares na forma como nós desenvolvemos o nosso trabalho na forma como nós nos relacionamos com a sociedade então é por isso que nós podemos ter todas as razões do mundo para defender a nossa fé mas hoje em dia nós podemos dizer que muitas pessoas não querem nem ouvir falar sobre isso porque pessoas que dizem crer em Jesus não demonstram o poder transformador do evangelho no seu dia a dia ou seja existe uma incoerência entre o discurso e a prática e a partir daí você convenha para a minha igreja você vai ser transformado se essa pessoa que diz crer ela é preguiçosa no trabalho ela é explosiva no temperamento ela não demonstra uma integridade na vida sexual e coisas assim as pessoas vão dizer isso é uma coisa que eu não quero Jesus condenou severamente os hipócritas aqueles que tentavam apresentar uma aparência de espiritualidade mas que a realidade era totalmente outra então eu diria que se existe algo que atrai as pessoas para a verdade do evangelho é o poder transformador do evangelho quando você pode ver de forma de forma encarnada em alguém esse poder do evangelho afetando todas as áreas da vida eu acho interessante isso falando aqui me veio na mente hoje pela manhã que está gravado mas não é nesse dia que está passando eu trouxe o devocional daqueles devocionais diários e eu trouxe exatamente esse texto que ele é muito utilizado por pessoas que querem falar de apologética mas esquecem o contexto do texto e aí eu quero exatamente trazê-lo aqui está lá em 1 Pedro capítulo 3 ele diz assim deixa eu ver aqui eu acho que o verso 14 mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça vocês são bem-aventurados não tenham medo das ameaças nem fiquem angustiados pelo contrário santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm mas façam isso com mansidão e temor com boa consciência de modo que naquilo em que fala mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo eu acho interessante que esse texto ele é isolado alguns isolam aqui o verso 15 e diz assim olha você tem que saber você tem que estudar ter muito conhecimento para dar a razão da sua fé quando alguém te questionar você tem que explicar por que só que no contexto Pedro está dizendo o seguinte eles só vão questionar por causa do teu testemunho ou seja na hora que você é perseguido você abençoa e aí quando você abençoa quem te persegue quem te persegue faz peraí por que você está agindo assim eu te fiz mal e você está me fazendo bem aí você vai dar a razão de por que você age daquela forma a esperança em Cristo então esse texto dá exatamente isso que o senhor está falando que hoje em dia muitas pessoas elas separaram a apologética da piedade então assim a apologética é somente uma disciplina intelectual não é uma questão de piedade mas exatamente o que o senhor está quebrando esse pressuposto está sendo quebrado de que a apologética começa na prática com piedade não é isso? é por isso que o melhor preparo que nós podemos ter para a apologética é o cultivo da nossa vida espiritual do nosso relacionamento com Deus uma vida de oração de meditação na palavra e lógico também de preparo bíblico teológico intelectual mas especialmente o nosso relacionamento com Deus isso me faz lembrar de um homem de Deus do século 19 que disse o que as pessoas mais precisam de mim é a minha comunhão com Deus e a partir daí sim nós podemos conversar sobre todas as diversas questões porque depois de tudo as pessoas que conversam conosco elas vão perceber se aquilo que nós estamos dizendo realmente é a nossa convicção porque como alguém já disse é muito chato quando você ouve alguém falando naquilo que não acredita mas quando é uma convicção interior poderosa as pessoas você realmente acredita nisso então essa é uma das questões do como agora uma segunda questão que eu fui pensando sobre o como da apologética é ouvir mais as pessoas e tentar compreendê-las mais porque elas veem o mundo da forma como veem porque elas têm as dúvidas porque elas levantam esses questionamentos eu estou dizendo isso porque às vezes a tendência da gente é sermos muito mais reativos e ao invés de tentar olhar para as pessoas como pessoas comuns como eu e você que tem as suas lutas e a partir daí quando nós ouvimos nós abrimos a possibilidade de uma comunicação significativa porque o objetivo da apologética não é provar que você está errado em primeiro lugar o objetivo da apologética é haver uma comunicação significativa onde você também tem oportunidade de considerar as reivindicações do evangelho ou seja a gente por vezes nós desconsideramos que a maior a maior demonstração de amor é exatamente compreender que Deus veio para aqueles que estavam mortos ou seja nós estávamos mortos de delitos e pecados e Cristo veio até nós e fez carne ou seja Deus é essencialmente apologético sabe quando eu estou conversando com uma pessoa que ainda tem dificuldades com a fé eu fico me lembrando quando eu mesmo na minha adolescência ouvi pela primeira vez o evangelho e eu tento me colocar no lugar dessas pessoas porque às vezes nós fazemos parte de uma subcultura evangélica onde a nossa linguagem toda já é compreendida mas aquilo que nós estamos dizendo às vezes não faz sentido para as pessoas que estão o evangeliquez e ao mesmo tempo compreender que antigamente alguns dos pressupostos da fé cristã elas eram mais comuns mas eles eram mais comuns mas agora o que nós vemos é uma secularização acelerada da sociedade a linguagem de Deus fé isso tudo tem se diluído rapidamente e muitas pessoas hoje já crescem e desenvolvem o seu pensamento a sua forma de perceber a vida num contexto que não há uma relação direta com fé com igreja com religião e daí a importância de tentar compreender da mesma forma também pessoas que têm outros credos e tentar entender porque elas creem assim e a partir daí conversar com elas e eu fico pensando às vezes que a gente não é uma conversa quando a gente diz pode falar e depois você já terminou agora deixa eu falar isso não é uma conversa se você não ouviu é porque ouvir significa um profundo respeito pela pessoa exatamente e um desejo sincero de que haja uma comunicação verdadeira entender o que elas dizem e por que estão dizendo é interessante que na área de aconselhamento bíblico eu tenho ministrado cursos e uma das áreas que eu tenho ministrado é sobre a área da sexualidade e dentro do aconselhamento bíblico na área da sexualidade uma das áreas é essa área que lida com o fenômeno da identidade e sexualidade inclusive a gente tem até um podcast irmãos aí pra você também acompanhar um CCcast anterior onde eu falei sobre isso mas é interessante que quando a gente lida com esse assunto eu percebo que tem muita gente agredindo muitas pessoas que que sofrem ou que lidam com essa tentação da sua caminhada essa tentação sexual estão agredindo com achando que estão falando a verdade deixa eu citar aqui um exemplo pra contextualizar até pro pessoal também de casa entender a teoria que hoje tem descrito a identidade a teoria queer que é a teoria que estuda hoje esse fenômeno da homossexualidade e da identidade essa teoria ela afirma que o ser humano ele tem três é como se fossem três dimensões ele tem a dimensão biológica macho e fêmea ele tem a dimensão da identidade como ele se identifica e a experiência de sua sexualidade a sua atração sexual ou seja se você diz assim Deus fez macho e fêmea você não está resolvendo o problema porque se você disser que Deus fez macho e fêmea ele vai dizer de fato nesse aspecto aqui só existe biologicamente duas espécimes macho e fêmea mas o fato de eu ter nascido macho não significa dizer que eu me identifique como tal ou seja você acha que você está resolvendo o problema mas você não está resolvendo o problema por quê? porque você não está alcançando essas pessoas a partir do pressuposto delas a partir da compreensão de onde veio a base de pensamento a grande questão não está no fato de ser biológico mas está no fato de que o desejo a qual aquela pessoa demonstra não está em acordo com a sua biologia esse é o fenômeno que a gente entende nas escrituras como fenômeno da queda do pecado e aí quando eu quero então tratar não é simplesmente citar levítico não é simplesmente dizer que Deus fez macho e fêmea não vai resolver o problema vai ser apenas agressivo porque aquelas pessoas vão dizer de fato eu nasci macho ou fêmea mas o meu desejo não se identifica com isso você não está resolvendo o meu problema você não está me dando uma explicação a partir da sua fé você está apenas me agredindo ou seja a compreensão desses pressupostos eles são importantes e essa busca dessa compreensão é um ato de amor não é isso? então é por isso que eu fico pensando às vezes professor Lázaro que às vezes a gente acaba dando uma ênfase tão grande nesse aspecto sem olhar para a pessoa como um todo porque a sexualidade é somente uma dimensão da vida dela exato então é um ser humano já é um pressuposto ou seja sua sexualidade é sua identidade não não sua sexualidade não é sua identidade a partir daí nós podemos conversar sobre outras coisas sem que a gente vá lidar diretamente com essa questão exato você entende? lidar com a questão do que significa ser humano do que significa perceber a realidade e a partir daí pensar eu fui criado por Deus Deus tem um plano para a minha vida sabe e isso pode levar a pessoa a refletir em algo que transcende esse problema específico e isso pode ajudá-la a perceber a realidade de uma forma mais ampla por isso que eu tenho receio de que às vezes especialmente nós evangélicos temos uma espécie de obsessão por alguns aspectos e perdemos de vista que Deus quando criou ele criou o ser humano na sua totalidade é como nós estamos vivendo agora nesse período político uma polarização que na realidade é uma tentativa de reduzir a realidade ao aspecto político ao aspecto governamental ou seja a realidade toda ela parte do que o governo ou do que um determinado partido ou pessoa vai fazer e esse é um problema é quando eu sei que a nossa tendência é simplificar as coisas mas a realidade de forma geral ela é muito mais complexa ela tem muito mais nuances elas tem muito mais variações e possibilidades e quando nós não conseguimos perceber isso e a gente começa a rotular as coisas de uma forma muito limitada e reducionista a gente deixa de trabalhar a realidade como ela é isso não somente em uma área política ou na área da sexualidade mas em toda toda a experiência humana daí a importância voltando sobre a apologética de nós olharmos para o ser humano como o ser humano que tem uma história que tem uma vida que teve as suas lutas seus desafios que teve uma tradição religiosa que passou por um processo educacional e a partir daí conversar com ela sobre as verdades do evangelho existe algum então existe na minha abordagem deve existir um pressuposto vamos dizer assim básico por exemplo tem pessoas que elas vão reduzir a realidade a uma dimensão política tem outros que vão reduzir a realidade a uma dimensão sexual tem outros que vão reduzir a realidade a uma dimensão científica existe algo algo na apologética que me dê uma direção de que eu preciso tem algo que vamos dizer é o calcanhar de Aquiles se eu tratar essa dimensão eu trago todos a uma a uma realidade que ela precisa ser confrontada existe algo assim nesse sentido? quando eu olho para o ministério de Jesus é algo impressionante Jesus se relacionava com as pessoas de forma diferente a partir da sua própria da realidade de cada um você tem um religioso como Nicodemos e Jesus conversa com ele a partir da experiência usando uma linguagem Jesus vai conversar com a mulher samaritana de outra forma Jesus vai falar com o mendigo de outra forma o que eu observo na vida de Jesus é exatamente esse respeito pela história individualidade de cada um e nessa nessa individualidade trazer a mensagem do mesmo evangelho o mesmo evangelho que transforma por isso eu creio que não é uma coisa muito saudável da gente pensar numa chave mestra que abre tudo uma chave hermenêutica apologética é interessante isso porque assim tudo isso que a gente está conversando aqui mostra pra gente que a gente viu que a apologética a prática da apologética vem da minha piedade do meu testemunho e está atrelado ao meu relacionamento porque a partir do meu testemunho que eu me relaciono com pessoas que serão alvo da minha apologética ou seja apologética também pressupõe a necessidade de relacionamento é fato e aqui eu gostaria também de enfatizar esse aspecto de que o relacionamento ele deve ser um relacionamento que é fundamentado em termos do nosso preparo eu queria enfatizar esse aspecto a gente está acho que já caminhando para a nossa conclusão dito tudo isso o preparo é importante o preparo no sentido do conhecimento bíblico e teológico é importante eu tenho receio de que hoje em dia existe uma superficialidade imensa no meio evangélico em relação ao conhecimento da palavra de Deus da verdade de Deus Deus existe Deus se revelou ele comunicou verdades a respeito da realidade nós precisamos conhecer essa verdade e esse preparo é essencial o preparo intelectual é muito importante não há como nós entendermos a realidade se a gente não entender um pouco da história da filosofia da sociologia da pesquisa científica eu não creio que um cristão ele deva se se omitir em relação a busca por esse tipo de conhecimento por amor ele precisa saber o que as pessoas pensam como as coisas acontecem nesse mundo esse preparo é importante também o preparo em termos e aqui eu gostaria de falar sobre a apologética no contexto da igreja isto é porque não é somente um indivíduo defendendo a fé para o outro mas é a comunidade que vive essa realidade no dia a dia e aí a igreja toda precisa estar preparada como diz o apóstolo Paulo habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria todo corpo precisa estar preparado para que a defesa da fé ela seja uma realidade visível consistente não somente no nível individual mas no nível de comunidade aliás eu diria que se o nosso testemunho individual é a maior apologética que existe uma comunidade transformada é outra das grandes evidências de que o evangelho é verdadeiro pelo poder de transformar não somente o indivíduo mas a própria comunidade a gente vai caminhar agora na direção de entender vamos dizer assim quais conteúdos a gente vai para essa parte mais de conteúdo quais tipos de conteúdo a serem estudados mas olha que interessante aqui a gente traçou a minha mente a minha cabeça funciona muito visualmente tanto que na bíblia eu decoro muito mais em que posição está os textos do que propriamente a referência mas assim é interessante que a gente definiu aqui três caixinhas a primeira caixinha que a gente definiu aqui foi que apologética parte do meu testemunho da piedade da demonstração da integralidade da minha fé a segunda caixinha que a gente definiu é que apologética ela passa também pelos relacionamentos ou seja o relacionamento é uma ferramenta apologética eu me relaciono com pessoas para poder alcançá-las e por fim a apologética também vem do conhecimento que eu preciso adquirir para saber como comunicar racionalmente essa fé agora a gente vai então entender essa terceira caixinha aqui porque eu queria que o senhor definisse quais tipos quais tipos de apologética a gente pode estudar pode pesquisar como é que eu posso me informar ok aí antes disso queria relembrar para você curta compartilhe comente certo que mais pessoas conheçam esse projeto da Vinac então não esqueça disso beleza posso contar com você então vamos nesse momento pastor Jorge pensar sobre os tipos o conteúdo que eu posso buscar digamos que o pessoal acompanhou aqui o nosso podcast e disse assim ah legal quero me tornar um cristão que sabe defender a fé como é que ele poderia buscar materiais caminhar nessa direção para se aprofundar então essa é uma área bastante interessante eu só gostaria de mencionar alguns aspectos que podem nos ajudar a fortalecer a nossa a nossa prática da defesa da fé como cristãos e é importante então compreender que há diversas maneiras da gente conversar com as pessoas a respeito da nossa fé responder as objeções que as pessoas levantam e o primeiro deles é o chamado método clássico que é basicamente o uso da razão da argumentação da lógica e todos nós trabalhamos a partir desse pressuposto então é importante que a gente possa conversar com as pessoas de uma forma de uma forma racional e isso exige de nós um preparo muitas vezes de saber o que é um bom argumento o que são objeções reais como lidar com essas objeções a segunda questão é o chamado método evidencial por exemplo nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e de que há evidências históricas suficientes para acreditar nesse fato então nós vamos para a busca em documentos declarações e testemunhos em relação a isso nós também podemos falar a respeito do poder transformador do evangelho através da história num método mais histórico a experiência da transformação pessoal da mudança de vida e os milagres e a maneira como Deus trabalhou em nós isso pode ser uma forma um testemunho nós vemos especialmente nos evangelhos testemunhos de pessoas como aquele cego diz eu não sei quem ele é uma coisa eu sei eu era cego e agora vejo e essa é uma forma das pessoas prestarem atenção em relação a questão do evangelho a questão também como nós falamos do relacionamento sabe de conversar com pessoas de forma significativa como seres humanos comuns normais não como inimigos mas que nós estamos juntos explorando a fé estamos buscando a verdade de Deus nós já falamos bastante sobre a questão da pressuposição e ajudar as pessoas a entender quais são os pressupostos que elas têm quais são os nossos pressupostos como entender isso e a partir daí ter uma visão mais clara e aí considerar as reivindicações do evangelho existe uma forma também de nós pensarmos sobre o que é chamado de método cumulativo isso é tantas coisas que nós vemos e quando nós acrescentamos mais uma coisa mais outra coisa mais outra coisa o conjunto aponta para uma realidade que não poderia ser pelo acaso e necessariamente teria que ser por causa da ação da intervenção de Deus nós também temos a questão do método cultural isso é conversar sobre arte música beleza literatura e coisas desse tipo e a partir da entender a experiência humana e o nosso relacionamento com Deus e olhar para Jesus e para o evangelho nós também temos essa questão da busca pelo conhecimento amor pela verdade a pesquisa a exploração um exemplo tem pessoas que dizem eu não creio na bíblia isso é livro de homem e aí nós podemos dizer olha mas você reconhece que a bíblia é o livro mais influente na história da humanidade e qualquer pessoa que tente compreender algo do que é a história da humanidade precisa conhecer a bíblia você é uma pessoa inteligente então pelo menos você tem uma razão para conhecer a bíblia e também nós estamos falando sobre essa dimensão emocional também que nós somos seres emocionais nós nos alegramos nós ficamos com raiva e isso nos faz pensar a respeito de quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui Deus nos criou com essa capacidade de perceber as emoções e que isso pode nos levar a pensar mais sobre a realidade de Jesus e do evangelho então o que eu posso dizer é que percebe a apologética acaba sendo uma coisa multidimensional diversos aspectos e todo esse conjunto pode nos ajudar a cultivar relacionamentos significativos com as pessoas e através da graça de Deus do poder do espírito da sabedoria do preparo bíblico teológico nós podemos ajudar as pessoas e também nos fortalecer no sentido de o que eu vejo em relação à apologética é que a nossa fé fica cada vez mais firme e nós ficamos gratos a Deus por sua graça podermos compreender essas verdades nós passamos a adorar a Deus de maneira muito mais profunda com muito mais alegria porque nós observamos que o Deus a quem nós adoramos não é simplesmente uma coisa que eu tenho que forçar para acreditar mas é algo que está ao redor de mim em toda a realidade maravilha então para a gente finalizar pastor Jorge eu queria que o senhor desse alguma exortação alguma direção para quem está nos assistindo sobre essa área da defesa da fé aí o senhor vai fazer olhando aqui para essa câmera e vai fazer essa exortação para os irmãos que estão nos assistindo pois é pessoal eu creio que foi muito especial a gente poder dedicar esse tempo para falar sobre apologética e esse é um assunto que está no meu coração porque depois de tudo como nós vimos defender a nossa fé é uma expressão de amor é um desejo sincero de que pessoas possam encontrar em Deus através do evangelho a verdadeira vida o sentido da vida não somente para agora mas também por toda a eternidade por isso eu gostaria de trazer uma palavra de incentivo a você para buscar esse aperfeiçoamento esse conhecimento buscar esses relacionamentos e só uma advertência não secularize sua vida não permita que a sua vida seja reduzida aos valores e pressupostos do mundo que não conhece a Deus porque se você realmente conhece a Deus você vai perceber que os seus horizontes vão se ampliar e a vida ela vai ser muito mais bela muito mais abrangente muito mais poderosa muito mais transformadora então que você possa dedicar todo o seu ser ao Senhor abraça o teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma com todas as tuas forças com todo o teu entendimento e quando nós já caminharmos para o final desta vida aqui nesta terra nós sabemos que estaremos entrando na presença de Deus para estarmos com ele por toda a eternidade todos aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus pelo poder do evangelho então que você possa ser uma evidência viva do poder transformador do evangelho amém pastor Jorge obrigado pela contribuição aqui com esse CC Cast que Deus abençoe sua vida o senhor está sempre aqui com a gente gerando conteúdo e você que está aí nos assistindo eu quero deixar aqui um texto final para você para que você possa refletir guardar no seu coração e meditar sempre que você pensar sobre essa área diz assim lá em 1 Pedro capítulo 3 a partir do verso 13 ora quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça vocês são bem-aventurados não tenham medo das ameaças nem fiquem angustiados pelo contrário santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm mas façam isso com mansidão e temor com boa consciência de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo então que Deus abençoe sua vida não esquece curta compartilha comenta manda para mais pessoas para que mais pessoas conheçam os projetos da Vinac se você perder os outros CC Casts então vai lá vai assistindo põe no teu carro enquanto está viajando está aí lavando prato cozinhando vai lá e deixa o podcast rolando é conhecimento para você é crescimento é edificação para a sua vida então Deus abençoe e até o próximo CC Casts